Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Perfumolândia. Meu nome é Bruna Santos e esse é mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu estou aqui trazendo para vocês uma resenha completa do perfume Arcoi, lá da casa Tera Cosméticos, que é contratipo do perfume Iceman de Thierry Mugler. Mas, antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like maroto que ajuda bastante a gente aqui no canal e bora para o vídeo! Believe you never judge someone, nobody needs to tell you what is right or wrong They don't need to tell you anything, welcome to my world Bom gente, o perfume Iceman de Thierry Mugler, que vai estar passando a foto dele aí na tela para vocês. Eu já tinha conhecido há um tempo atrás, um amigo meu tinha um restinho, né? Mas até então eu não tinha tido nenhum contato com nenhum perfume inspirado e nenhum contratipo, né? Do perfume Iceman de Thierry Mugler, apesar de eu conhecer praticamente todo o portfólio da Tera Cosméticos. Eu estava me perguntando por que eu ainda não conhecia aqui o famoso Arcoi, tá bom? Esse daqui é um frasco de 50ml, você encontra lá na Tera Cosméticos também. Na volumetria de 100ml tem também os decantes, tá bom? No site do Guido Decantes você também encontra todo o portfólio da Tera Cosméticos em forma de decantes de 2, 5ml, 8, 15ml. A volumetria que você quiser, o site dele vai estar passando aqui embaixo e tem o portão de desconto Perfumolândia para você ter um descontinho lá nas suas compras no site do Guido Decantes. Bom gente, esse perfume aqui, como eu falei para vocês, eu vou ter que me basear na minha vaga lembrança que eu tenho, né? Quando eu senti esse perfume aqui há um bom tempo atrás. E pelo que eu me lembro realmente aqui, o Arcoi tem sim uma ótima semelhança com o perfume Iceman de Thierry Mugler, que é um perfume extremamente gostoso, bem diferenciado da linha, um perfume mais fresco, bem versátil, que você pode usar tanto em altas como também em baixas temperaturas. E ele é um amadeirado aromático, tá bom? Para as pessoas que gostam da nota de hortelã, ele tem uma nota de hortelã picante aqui muito evidente, desde a saída aqui dessa fragrância, que dá até uma ardida aqui nas suas narinas, né? No primeiro momento que você sente a fragrância na fita olfativa ou na sua pele. E realmente é um perfume que tem esse frescor, essa nota de hortelã muito presente, evidente, do começo ao fim no perfume. E tem também o DNA da casa Mugler com bastante patchouli, enfim. Mas é um perfume, como eu falei para vocês, que tem toda a versatilidade que os demais perfumes da casa não possuem, né? Então é um perfume que você vai conseguir usar tranquilamente no seu dia a dia, um perfume que você pode usar no encontro romântico, para sair à noite com seus amigos, para usar também no calor, usar no frio, enfim. É um perfume realmente bastante coringa para você ter na sua coleção. Vou borrifar ele aqui na fitinha olfativa, ó. Para estar acompanhando aqui com vocês a saída e comentar um pouco também a respeito aqui do perfume. A nota de hortelã picante, ela é bastante evidente do começo ao fim aqui nesse perfume. No começo ela é bastante potente, né? Bem forte. E depois ela vai acalmando, mas ela fica sempre presente na fragrância. Então, para os amantes aí da nota de hortelã, com certeza vai gostar bastante aqui do Arco e da Terra Cosméticos. Depois a gente começa a sentir a nota de bergamota, a nota de lavanda também, que é muito evidente aqui nesse perfume. E num segundo plano a gente também sente bastante presente, praticamente o tempo todo no perfume, né? A nota de patchouli e a nota de café. Depois quando o perfume já vai entrando mais na secagem, né? Dessa fragrância, o dry down do perfume, você vai sentir também a nota de fava tonka e a nota de almíscar, que é muito presente aqui também no fundo aqui desse perfume, tá bom? Então é meio que você vai sentir uma escala aí de notas, né? Que realmente compõe aqui esse perfume. Sempre se sobressaindo aí a lavanda e o hortelã picante, a bergamota, um fundinho também do café com patchouli, né? Que é característico aí dos perfumes da casa de Rimuglé. E também a nota de almíscar aqui com a fava tonka, que traz uma certa cremosidade aqui pra esse perfume e combina perfeitamente bem. Bom, infelizmente o perfume Iceman, ele é um perfume super difícil de encontrar atualmente, porque ele foi descontinuado, mas a gente tem aqui um carinha que realmente faz bonito, né? E pra quem gosta do Iceman, tem curiosidade de conhecer, digamos assim que ele é uma versão gelada do perfume Hey Man, né? De Rimuglé. Ele é um perfume assim que tem essas notas, como eu falei pra vocês, um pouco mais frescas, mais versáteis, né? Mas tem também o DNA da casa presente aqui na fragrância, o que é muito bom, né? E tem toda essa versatilidade que os demais flancers da casa não possuem, como eu falei pra vocês. Então, pra quem quer um perfume mais coringa, mais versátil, diferenciado, pode apostar aqui sem dúvidas no Arcoi, nem que seja num decante pra conhecer, ou se quiser comprar aqui o frasco de 50ml, já é uma ótima opção também. Esse perfume, ele teve uma fixação média na minha pele de 8 a 10 horas, mas realmente é uma fixação muito boa, e ele projeta super bem nas duas, três primeiras horas, tá? Uma projeção bastante expansiva, bastante marcante, de mais ou menos aí um metro e meio de distância, tá? Cria aquela famosa aura perfumada que eu sempre comento aqui com vocês, que as pessoas do seu redor conseguem sentir essa fragrância, elogiar, perguntar qual perfume você tá usando, e realmente eu não sei como eu ainda não tinha conhecido essa belezura lá da Tera Cosméticos, né? Já conheço a Tera aí há um bom tempo, mas esse carinha aqui em especial eu ainda não tinha conhecido, e gostei bastante, tá? Me surpreendeu positivamente. Então, fica aí a minha recomendação pra você do Arcoi, da Tera Cosméticos, contratipo do perfume Iceman de Thierry Mugler. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, não esquece de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sininho pra ficar por dentro aqui de todas as novidades. Se você já conhecia aqui o Arcoi, deixa nos comentários a sua opinião pra gente poder conversar, e se você quiser resenha de algum outro perfume da Tera Cosméticos que ainda não tenha aqui no canal Perfumolândia, deixa aqui nos comentários pra gente providenciar pra vocês também, beleza? Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.